Vamos de notícia a partir de agora para você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também através do meu canal no YouTube. Olha só, a informação é que aqui na região do sertão paraibano, criança de 5 anos fica ferida ao ser atingida por coice de cavalo. Uma criança de 5 anos ficou ferida ao ser atingida por um coice de um cavalo nesta quarta-feira, dia 10, em São Bento, na região do sertão paraibano. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Patos e passou por cirurgia. Segundo informações repassadas pela família da criança, ela estava na calçada de casa quando um cavalo se aproximou e o golpeou com um coice. Por conta dos ferimentos, a criança foi socorrida para o Hospital Regional de Patos, onde passou por cirurgia e se recupera da lesão. Portanto, informação lá na região do sertão paraibano. Essa foi a principal notícia. Outras informações você acompanha em meu canal no YouTube. Também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram, underline Ralf José. Mais informações também através da página Jornal Eletrônico no Facebook e no Instagram estamos em arroba Jornal, underline Eletrônico, underline. Um forte abraço e até lá! Jornal Eletrônico no Facebook